Boa tarde galera, beleza? Como cês tão? São os blocos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito né, no pique do Goiás eu tô indo dar um treino de grau tijotão galera, porque lá pra você faz tempo que eu não empino e eu sinto que eu tô muito noob no grau, né mano? Então se você quer ver o treinando o grau tijotão 6 aqui, já se inscreve aqui no canal agora, se inscreve, vamos chegar a 4 milhões de inscritos, se inscreve aí, é de graça hein, de graça, não paga nada, se inscreve aí, vamos treinar o grau tijotão né mano? Lembrando galera, tinha uma galera perguntando as camisetas pretas, tá no primeiro link da descrição, loja 021, você compra as camisetas pretas, eu vou fazer um vídeo mostrando como que compra certinho lá no site, pra vocês verem E a embreagem da XJ foi pro pau, cê viu que já tá queimando a embreagem É bem simples pra comprar a camiseta lá no site, cê paga pelo PagSeguro, é 100% confiável, beleza, o site tá redondinhos E eu e meu pai que vai levar lá no correio, tá ligado? Então mano, vai lá, cê só tem que entrar e fazer um cadastro, cê tem que colocar seu nome, seu CPF, seu endereço e papapum e escolher o jeito que cê vai querer pagar, só, que a gente manda Então vai lá, compra lá a sua, aproveita que tá na promoção a camiseta hein mano Mas primeiro eu consegui ir por um preço mais barato Eu deu pra fazer uma promoçãozinha nas primeiras Mas depois eu acabo ou sobe, então garante já a sua Já garante já a sua porque o bagulho é louco Vou andar um grau com o XJ ali Tipo treinar lá naquele lugarzinho que eu gosto de treinar um grau, sabe galera? Que lá é bem da horinha pra dar uma chamadinha no grau Vamos lá, meu Deus do céu, motoca soltando Berra muito mano, passa derrubando tudo O pessoal na rua fica sem entender nada, tá ligado? Sem entender nada mesmo Você é louco? E a embreagem, tá uma merda A embreagem da XJ foi bufal galera, vocês viram que tá falhando? Já era a embreagem da XJ, tem que trocar os discos Não sei porque acabou a embreagem Eu nem corto o giro com a embreagem apertada Eu faço isso com a moto A embreagem era pra aguentar, né galera? Nem tudo são rosas, né? A embreagem não vai aguentar nada Não vai aguentar é nada Vou ter que ir lá na Yamaha comprar uma embreagem Já troquei uma vez, né? Não sei se vocês lembram, mas eu já troquei Uma vez eu destruí a embreagem da moto Lá no Beco, tá ligado? Lá na Well Daí eu fui e comprei um disco de embreagem Um jogo de disco Da EVC, um ai caro mano Não aguentou nada Nada Tipo assim, não aguentou nada Perto do que eu fiz com a embreagem Que era da moto Os discos da moto O EVC não aguentou nada E olha que é o mais caro, hein? Comprei o melhor O microfone tá aqui Entrando dentro do meu nariz, mano Meu Deus do céu Vocês me desculpem qualquer coisa Qualquer barulho estranho aí Vou treinar um grau de XJ Você é louco, mano? Tá calor, hein? Tá muito quente, mano Ai, ai Tem coisa melhor do que nesse calor Pegar um vento na cara de XJ Olha os cavalos da Zona Veste Vai vendo, louco Pula, boi Pula, cavalo Pula, cavalo E boi O bagulho aqui é louco, filho Cheio de cavalo, viado Olha o grau Eita, filho Tem que dormir o troço, né, mano? Só que pra dormir Vocês tá ligado, né, mano? Corre muito risco da gente cair Aí eu fico meio que com receio, tá ligado? Meio que com medinho Meio que com medinho, tá ligado? O pé tá no freio Viu que eu apertei o freio? Ai, filho O dia não é fica monstro, mano O dia não é fica igual 26 da norte no grau Ela embala muito, mano O motoca vai embalando, vai embalando Galera que trampa aqui já fica louco Falando que esse moleque da XJ chato Essa moto barulhenta Eita, XJ O XJ você chama, ele vem também Lembra? Não é igual a MT-09, né? Que você acelera E sai empinando, mas Representa, né, motoca? Sua linda É, o problema é empinar mais devagar Pra dormir no freio, né, mano? Aí que tá o medo, tá ligado? Terceira, é difícil levantar Você é louco? É Vocês estão achando que é fácil aprender a empinar, galera? Você tem que ter paciência Você não pode ter medo de cair Você não pode ter dó de cair com a moto, tá ligado? E com a Today não dá nem pra me aprender, né, mano? Porque a Today, vocês estão ligados, que ela nem levanta Você pode cortar a gira assim Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Soltar a embreagem Que ela não empina, ela não faz A XJ também A XJ também é brava, né, mano? Vai Você é louco Vamos tentar o alto grau Vamos tentar o alto grau, galera Treinando no grau de XJC Mike, seu noob Ai, ai, ai Muito embalado, rapaziada Olha o mano no grau de bike Ó, ó Eita 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 Vai, XJ, olha o grau Viu que nem esticada no grau O bagulho bateu 140, sei lá 130, mano Isso parece que não é normal, não Chamou, velho Não fica com miséria de subir, não Chamou a XJ Ela sobe, ó Na curva não dá pra empinar, né, galera Na curva da rua, hein Você é louco, tio Tá muito quente Tá vendo um mormaço na cara, mano Que tá derretendo até a sobrancelha Você é louco Vamos mandar outro Vamos puxar outro Vamos chamar outro Chama outro, Mike Chama no grau Ai, ai, ai Vai, vai ali, ó A pedreira A pessoa, você vê a embalada Você é louco Eu não passo ali de moto Eu nem fudendo Junto com aquele uninho ali, ó Olha aquele uninho ali Olha a terra Você é louco, viado Vamos sair louco, né, rapaziada Já treinou um grauzinho por hoje Não vamos ficar abusando da nossa habilidade, não Porque vai que acontece alguma coisa E o calor Meu Deus Já passa reto na rotatória aqui O bagulho fica louco Vamos ver É, e vamos que vamos, né Vamos encerrando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele likeão monstro no vídeo Vamos arrebentar o like, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve Compartilhe o vídeo com os seus amigos Com a sua tia, com a sua prima Com o seu irmão Com o seu amigo Com o seu primo Com o seu cachorro Beleza? E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui E até a próxima, hein